Oi pessoal, tava mexendo no câmbio aqui do torno, usinei aqui já, olha como ficou bom, ó, ficou perfeito, ó, aí aqui eu não vou mexer não, porque esse eu vou usar daqui pra cá, né, usinei aqui, ficou filé do boi, ó, o que acontece aqui, o pião vai encostar aqui, né, aí a buchinha já usinei também, fiz a roela de encosto que vai aqui que é pra apertar, olha como ficou bom esse aqui, vai aqui, ó, aí aqui já usinei também esse cano que eu mostrei ontem, ó, ó, faciei ele, coloquei aqui, ó como ficou bom, ó como é que isso aqui, ó, ficou justinho, tá vendo, ficou perfeito, ó, aí aqui eu deixei já uma parte, deixa eu ver se eu faço o celular pra mostrar, ó, fiz a rosca aqui dentro já também, essa pecinha aqui, ó, de ver que tem uma, tá torneada aqui, ó, essa pecinha assim, ó, ela vai vestir aqui certinho, aí agora aqui vai esse parafuso aqui, coloquei uma contra porca aqui, duas porca pra poder pôr aqui pra apertar, tá, eu já tirei aqui só pra poder tá, é, usinando, faceando esse cano, ó, olha como é que ficou bom, ó a rosca lá dentro, tá vendo, fiz uma rosca de 3 oitavos, e o que acontece, ficou beleza, eu não mostrei usinando essa parte aqui não, pra poder não ficar prolongando demais o vídeo, aí eu vou mostrar usinando isso aqui agora que esse cano, vocês podem ver que ele, eu achava que esse cano era, era, como é que fala, retificado, não é, pode ver que tem uma parte aqui que é mais grossa, ó, aí, tanto é que você coloca aqui no, você coloca aqui no, no eixo aqui, ó, liga lá, ó, vou mostrar aqui, vou ligar pra vocês verem como é que tá rodando o torto, ó, como é que, como é que o tal do torno é preciso, ó, essa fainha aqui é porque é feito com material de sucato, não é uma roela dessa de, de material que era cortado no plasma, eu aproveitei pra fazer essa roela aqui, ó, que vai no caso aqui, ó, né, deixa eu mostrar aqui agora como é que ficou certinho, eu vou mostrar como é que foi que eu fiz, o material que eu fiz, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó, Tá vendo, ó, aí eu tirei, aproveitei o câmbio, velho, que tava tudo do lascado, né, aí essa pecinha aqui como é que ficou bom, ó, aí essa rosca aqui é 3 oitava, ó, pode colocar aqui agora, ó, deixa eu colocar aqui, eu vou mostrar o rosqueador que eu fiz essa rosca aqui, fiz essa rosca aqui com o rosqueador 3 oitava, ó, como é que ficou bom, e ficou certinho porque, é, eu furei aqui com a furadeira, eu coloquei a furadeira aqui, ó, com essa taba, coloquei essa taba aqui, ó, encostei essa taba aqui, ó, e daí vim com a furadeira de assim, com o câmbio ligado, que nem se fosse o contraporto de um torno mesmo no caos, né, aí eu bloqueei, ó, ficou certinho, que vem, é que aí esse parafuso não tá encostado ainda, vem, vai rodar meio torto, ó, olha como é que ficou bom, tá vendo, ó, o carro ficou bem certinho mesmo isso aí, ó, é só encostar aqui agora, né, e beleza, aí nós vai usinar agora, é, o câmbio, olha como é que ficou bom, aqui ele tá engatado em primeira, esse câmbio, acho que se eu não me engano, eu não tenho certeza que eu não contei, acho que a relação dele é 3 por 1, acho que é 3 por 1 a relação dele, a primeira, né, lá, o piloto roda 3 rodas, pro cardão aqui roda 1, aqui a saída do cardão, mas ficou top de linha, aí, ó, o que que eu fiz aqui, ó, esqueci de mencionar, né, peguei essa mão francesa, põe daqui aqui, fiz isso aqui hoje, ó, aí tava tornando aqui pra ficar perfeito nisso aqui, porque senão fica fazendo assim na hora que eu colocava o bits aqui, que no caso eu utilizei um bits de, de vídeo, que aqui é aço, não ia comer com um bits feito de broca, olha o tanto que eu tinha que comer aqui, ó, pra poder encaixar aqui o, o cano, ó, tá vendo, ó, aquilo vai até ali, ó, ficou perfeito, ó, deixa eu ligar de novo aqui, tá vendo que tá rodando torto? Esse cano não é certo, não é porque tá torto minha usinagem, não, é que esse cano não é certo, eu vou tornear ele aqui agora, eu vou mostrar esse daqui, aí esse outro aqui eu vou fazer, não vou mostrar não, e é pra dar uma adiantada no torto, que aqui também eu vou tornear, pra poder colocar uma polia aqui, ó, não vai ser essa polia, eu vou pôr um polia um pouquinho maior, pra dar uma redução no caos, né, pra aqui rodar mais lerto, que aqui tá engatado em primeiro, e vocês podem ver que tá rodando rápido, aqui pode encaixar, ó, deixa eu encaixar de volta aqui, ó, beleza, né, e essa parte eu não vou soldar, só vou soldar o pinhão, vou soldar o pinhão, que o pinhão vai ser aqui, ó, vou soldar o pinhão só no cano aqui, ó, que esse pinhão vai tocar o eixo árvore do meu torno, esse pinhão no caso vai tocar esse aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos nessa posição, deixa eu mostrar aqui logo, deixei a corrente aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui no câmbio, aí ele vai tocar essa coroa aqui, que é do eixo árvore, ó, olha como é que ficou bom, deixa eu tirar essa corrente daqui, ó, aí é o seguinte, ó, ele vai tocar, vai dar uma redução já, né, porque aqui no caos é 12, e aqui eu acho que é, não lembro mais, eu consegui aqui, acho que eu marquei aqui, não lembro mais, falei no vídeo aí, aí vai dar uma redução boa, né, porque só isso aqui, ó, já vai dar uma redução boa, e aqui como é que eu travei, ó, põe um ponto de sorda ali, ó, que aí não vai rodar, ficou perfeito, tá certinho, e aqui é um cardão de Mercedes-Benz, 12, 13, hein, o que acontece, aqui eu vou fazer a franja só quando a praca chegar, tem que fazer os guarda-pó também, mas primeiro eu vou instalar o câmbio, aí depois que eu instalar o câmbio, aí eu vou colocar tudinho os guarda-pó daqui, né, que aí já é outra etapa de serviço, aí vai colocar a corrente aqui, eu vou pegar essa corrente da medida certa e vou colocar aqui, vou fazer um esticador de corrente aqui, ó, aí eu vou ver se der tempo, eu coloco, se der espaço aqui eu coloco o motor aqui dentro, não sei se vai dar espaço não, vou ver se der espaço, né, aí eu puxo esse aqui para trás agora, ó, o barramento dele desse torno vai ficar grande, ó, acho que vai dar uns 3 metros hoje aí, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, é, o rosqueador que eu tinha que fazer aquela rosca ali, e vamos usinar aqui, lá vou mostrar um pedacinho, ó, o negócio é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui o rosqueador, que eu estava utilizando para fazer essa rosca da ponta aqui, ó, deixa eu colocar aqui no tripé, aqui eu vou mostrar aqui, porque com a mão só não tem como, né, ó, utilizei esse rosqueador aqui, ó, porque como eu já tinha furado, ó, furei com a furadeira, ficou certinho, né, ó, utilizei esse rosqueador aqui, ó, esses dois aqui no caos, a 3 oitava, primeiro eu passei esse mais fino, depois eu passei esse daqui, ó, para fazer a rosca dali, aí aqui tem outro aqui também, ó, esse é de outra marca, esse é o mais fino até, até aqui é mais fino, e esse aqui é o mais grosso, ó, ele é 3 oitava esse rosqueador aqui, ó, ó, é que celular ruim de foco? Não foca nem morrendo, né? Então, usei esse rosqueador, esse daqui usei, usei esse daqui, ó, é da York, né? Deixa eu fechar aqui, vou mostrar aqui agora, é, o trem usinando aqui, ó, a gente usina assim, aí eu fiz essa plataforma, porque daí que acontece aqui, ó, eu venho e coloco essa peça aqui e vou usinando, só que aqui no caso eu utilizei, é, um bedame feito com serra, que no caso é dessa daqui, ó, deixa eu mostrar, ó, aqui eu gastei, para fazer essa usinagem aqui, isso aqui é muito fraco, quebra com muita facilidade, gastei uns 3 aqui, ó, aí eu já coloquei outra aqui, se precisar aqui, para terminar essa parte aí, ó, aí eu corto desse de serra aqui, ó, é a vida de serra, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aí, né, já tinha um aqui, ó, aí o que acontece, eu corto os dentes e daí você faz, essa daqui é um pouquinho mais fina, ó, dá também, essas serra velha, serra de marceneiro, de carpinteiro aí, de pedreiro, né, o que acontece aqui, ó, esses dentes aqui, ó, no caso eu gastei, acho que foi dois ali, dois, três, quatro que já estava aí, ó, e eu soldo aqui, ó, soldo aqui no ferro aqui, ó, aí quando ele estraga, vem e coloca aqui, solda, só para fazer aí o quebra-gaia, para a gente poder estar conseguindo fazer os projetos, que no caso a gente não tem torno, tem que comprar uma pastilha aí de usinagem, tem que comprar e daí ser solda nesse serra aqui, que é forte para colocar no castelo, aí fica bom, e esse aqui é de broca-íven, ó, e esse daqui, ó, cadê? Esse daqui é de capa de rolamento, só que esse aqui não ficou muito bom, ó, eu fui usar hoje aqui, não sei por que a capa de rolamento, acho que, não sei se está maturando muito bom, ó, o bedame de casca de rolamento, aí, esse aqui é de broca-íven, e esse aqui também, ó, soldei uma broca de lateral aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, essa pecinha aqui eu fiz com isso aqui, ó, ó, pode ver, ó, fiz com isso aqui, né, usinei aqui também com ele, ó, ficou bom, né, faciei aqui o cano, deixa eu montar aqui, agora eu vou mostrar, é, já de uma apertada aqui, ó, ficou beleza, vou tirar essas partes e vou montar isso aqui, para nós poder estar usinando, e aqui eu fui tirando, aqui eu fiz com essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, eu fui tirando com esse bedame de, feito de vídeo, ó, porque senão não vai, né, e fui colocando água aqui também, ó, servirei de água aqui, ó, ó, fui colocando água aqui, para resfriar aí, né, porque esquenta muito, e o motorzinho tem força, motorzinho de um quarto de cavalo, mas daqueles motorzinhos, esse motor aqui já é um motor industrial, né, ó, e a correia está bamba, e como o câmbio está engatado em primeiro aqui, tem muita força, né, dá muito, dá muito torque, ó, dá muito torque para o, dá muito torque para o motor, o que acontece, ó, deu uma merejada aqui, que esse retentor está ressecado, eu acho que eu coloquei ó demais, e aqui também está pingando, ó, é que os parafus da tampa estão frouxos, tem que ter apertado, mas essa junta de papelão, ela está passando óleo, mas daí é só dar mais uma apertada, eu acho que não vai vazar não, aqui não vazou não, na tampa traseira que eu fiz aí, ó, deixa eu montar aqui, para nós usinar aqui um trechinho, para mostrar aqui, porque, senão eu não ia nem fazer vídeo, né, porque no caso eu vou mostrar um trechinho aqui, essa daqui eu não vou nem mostrar, vou mostrar já pronto, isso aqui já é mais adiantado, isso aqui vai dar um trabalho lascado para colocar aqui, porque, ó, eu vou ter que usinar, para acertar que esse cano não é certo, pode ver que ela é mais grossa aqui a parede, ó, do lado de cá é mais grossa, ó, tá vendo aqui que aqui é mais grosso, e a diferença é grande, deixa eu apanhar o paquímetro aqui, ó, aqui ver, vamos ver se eu consigo mostrar de perto, só que esse celular não foca, pensa no celular onde foca, ó, o lado de cá, ó, ó a diferença, tá vendo a diferença aí, ó, ó lá o tanto, ó, ó, tá dando para ver aí, né, do lado de cá, aqui entra justo, ó, é muita diferença, né, deixa eu colocar aqui para não usinar, vou colocar aqui no eixo, esse celular está ruim demais de foca, vou colocar aqui, ó, e vou usinar um trechinho para mostrar, ó, vou tirar aqui agora, tirar contra a porca, deixa eu dar uma apertadinha nisso aqui, aí eu já dei uma apertadinha, que isso aqui é só para segurar aqui, aí agora, tira as porca aqui, deixa eu mostrar, tira as porca aqui, e aí, ó, como é que é, vamos ver, eu vou usinar aqui primeiro, que aqui fica certo, aí eu coloco, ó, como é que é, essa tampinha vai aqui, que eu fiz essa tampinha já no jeito, para ficar certo aqui, olha como é que fica um serviço de patrão, tá vendo, tem que usar a cabeça, não, o cara não faz nada não, não adianta, o cara tem a cachola, se não usar a cachola, não adianta, deixa eu dar uma apertadinha nisso aqui, agora para nós poder usinar esse trem, ó, eu seguro na polia, lá né, e aperto um pouquinho aqui, aí ó, deixa eu ligar o motor para ver como é que ficou, olha como é que está torto, tá vendo, torto pra caramba, vou usinar aqui agora um pouco, olha como é que ela está certa, só organizar para não usinar, ó, deixa eu tirar aqui, tá vendo, isso aqui nunca vai ficar 100%, porque aqui o que acontece aqui, é, esse parafuso aqui, no que você coloca, ele vai ficar 100%, né, mas a rosca ficou perfeita aí, viu, ó, o negócio é o seguinte, eu vou usinar para esse rolamento entrar aqui, não sei se esse rolamento vai dar não, porque como esse cano está muito torto, vai ter que tirar muito, aí no caso aqui já está quase entrando, ó, não sei não, eu vou ter que colocar um rolamento menor, né, aí, deixa eu organizar aqui, para nós poder colocar, fazer a usinagem aqui, que é no caso, vou colocar isso aqui, vamos tentar com isso aqui para ver, deixa eu tentar com isso aqui, aí eu coloco um calço aqui, tem que colocar um calço aqui, para poder, deixa eu organizar aqui para não usinar logo esse trem, ó, tá no jeito, vamos usinar para ver, o que que dá, ó, como é que é, tá vendo, eu venho aqui, roda aqui, ó, ó, deixa eu ver, já deu, já, é só uma casquinha, como é que o zinco é uma beleza, deixa eu mudar de posição aqui, ó, mudei de posição, vamos ver, né, entrou demais o bit, esse aqui engasgou, tem que levar de leva aqui, que esse bit está comendo demais, e a correta bamba, vamos ver, é pouquinha coisa, até sair essa marca ali só, chegou aqui, né, e já, e já acertou o cano aí, né, deixa eu esticar um pouco essa correia aqui, que está patinando, ó, de uma esticadinha mais na correia aí, deixa eu dar uma mudada de lugar aqui, para ver se o rolamento já vai encaixar certo aí, se esse rolamento aqui vai dar certo, vou usinar isso aqui tudo, até aqui para ficar a peça bonita aí, porque senão fica rodando torto, né, ó, vamos dar continuidade aí, segurar aqui para ficar mais firme, para desligar, para ficar mais firme, como é que arranca material, ó, não tem forma que arranca o material, Tem que levar de leve aqui, ó. Olha, tá vendo aí? Tem o tanto que esse canto tá torto. Parece que o canto tá certo. Mas tá torto, hein? Deixa eu mostrar um trechinho aqui. Depois eu já termino isso aí. Mostro pronto já. Porque senão vai ficar o vídeo gigante. Ó, eu vou ligar aqui. Agora vamos dar um zinado na ponta aqui. Eu mostro já terminado isso aí. Deixa eu mostrar um. E aí, né? Não é bom? E aí, né? E aí, tá certo. E aí como é que fica bom tá vendo deixa eu mudar o bit de lugar aqui E aí como é que corta bem isso aqui é feito com broca aí eu venho E aí aqui é como que é E aí fica certinho né porque tá usinando né essas coisas de trabalho que a gente não tem em torno tem que fazer o primeiro aí tem que usar usinar do jeito que a gente tem a ideia aí para a gente pensa para poder dar certo para poder colocar as peças né para fazer a montagem ó deixa eu continuar Aí a gente tem que fazer assim ó E aí 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 Deixa eu mostrar aqui ó, tá batendo aqui ó, batendo aqui ó, pra mudar lá ó, ó. Deixa eu mostrar de perto ó, aí ó, olha como é que fica bom, tá vendo? Aí deixa eu terminar de fazer isso aqui, eu mostro pra vocês já uma adiantada aí, que daí vai ficar show de bola essa peça né. Olha aí, tô quase terminando já ó, a ferramenta tá cortando até bem ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tá quase pronto já ó, mas não vai dar tempo de acabar né, porque ó aqui por baixo ó, não sei se eu mostrei, tá uma mão francesa ó, vocês tá vendo aí? Coloquei a mão francesa aí ó, o negócio é improvisado só pra gente poder fazer o torno, depois que eu tiver o torno na mão, eu faço qualquer coisa né. E olha como ficou certinho ó, olha aí ó, não é nada ó, ficou perfeito ó, aí dá gosto né, e olha o monte de cavaca aqui ó, olha o monte de cavaca aqui ó, tá vendo? E caiu uns óleo no chão também né, aí é, aqui ó, eu vou fazer depois, aí eu já mostro pronto, já que aqui também vai dar um trabalho lascado. Aí tá vazando, acho que eu ponhei óleo demais, ponhei dois litros de óleo nesse câmbio aqui ó, e geralmente o nível dele é aqui ó. Aí é o seguinte, depois eu mostro mais adiantado pra vocês aí, porque eu vou ver aqui agora se o rolamento vai dar certo, vou mostrar só o reajuste do rolamento aqui pra não fechar o vídeo aqui. Ó, o rolamento eu acho que já até passou, deixa eu te afastar esse, deixa eu colocar aqui ó, esse rolamento não vai dar mesmo. Ó, deixa eu tirar aqui o bits pra nós ver se esse rolamento vai dar, se não der eu tenho que usinar por outro rolamento que eu tenho ali um pouquinho menor. Ó, deixa eu mostrar aqui ó, esse rolamento não vai dar não, eu tenho que tirar por outro rolamento. Ficou meio folezada ó, deixa eu mostrar assim ó, porque era muita diferença né, ó. Deixa eu pegar outro rolamento, vou caçar ali na arca da aliança, vou mostrar pra vocês ali qual rolamento que eu tô querendo apanhar aqui. Ó, tô aqui na arca da aliança, que aqui é dando, nós tiramos o material pra fazer os projetos aí ó. Eu tô pensando de colocar esse rolamento aqui ó, por esse, tá tudo bom ó. Ó esse aqui que tem um monte ó, acho que eu vou colocar esse daqui. Esse aqui é bom que tem como eu apanhar um retentor aqui se eu quiser ó. Qualquer coisa eu compro o rolamento, eu vou apanhar, vou fazer por esse daqui ó. Deixa eu levar lá, aí eu faço até uma cinturinha, só chega até o seu ponto, eu tenho que fazer um mancar, uma base pra colocar lá no câmbio né. Pensa no trabalho que dá hein. E aqui é a arca da aliança, olha o tanto de material que tem ó. Bagaceira da bexiga ó. Tem diferencial né, ferragem, cuba aí ó. Material que tem pra nós fazer uns, uns pais de projetos aí, bastante bagaceira mesmo ó. E tem uma carrada de motor que tem aqui, motor estacionário aí ó. Pra nós fazer moto caseira aí ó, mini moto, triciclo, quadriciclo aí. Então é uma carrada de motor, tá vendo? Deixa eu mostrar ali agora usinando pra esse rolamento aqui encaixar que nós vai, nós vai botar esse trem pra arrancar a cavaco logo. Esse rolamento aqui que eu vou colocar ó. Ó esse aqui não vai dar porque faz diferença. Ó. Tá vendo ó. É um pouquinho mais fino nesse de baixo aqui. Vou utilizar esse aqui, esse aqui tá bom, não tem jogo. Vamos ver esse aqui o tanto que eu tenho que tirar. Eu vou tirar aqui a peça agora pra me ver qual lado que eu vou fazer essa usinagem aqui ó. É pra poder nós tá colocando já é o trem aí pra poder arrancar a cavaco de ferro. Deixa eu tirar a bucha aqui. Já frouxei aqui já. Já de uma. Agora a gente vai ter um torninho pra tá fazendo os. As gambiarraia e os projetinhos aí ó. Ó como é que ficou bom isso aqui ó. Minha é que isso não fica né. Aqui não tem como também né. Aí ó. Ué. Não sei por que tá enroscando pra sair. Deixa eu tirar aqui. Não sei. Enroscou. Deixa eu tirar aí pra me ver. Ó como é que ficou bom. Ficou bom hein. Deixa eu tirar essa bucha daí. Ó. Tira assim porque aí entrou muito justo. Não é assim parece que não quer sair. Não sei o que aconteceu. Acho que porque usinou. A peça tá meio quente né. E aí não põe água. Deixa eu ver aqui se tá certo. Eu já faço a usinagem aqui mesmo aí. Pode ser desse lado aí mesmo. Ó. Vou fazer desse lado aqui mesmo. Deixa eu colocar de volta aqui. Pra nós poder tá liberando aqui. Que eu vou fechar o vídeo. Já tá gigante o vídeo. Aí vamos ver como é que ficou. Aí ó. O melhor que isso não vai ficar mesmo né. Eu vou fazer esse rolamento entrar aqui ó. Ó. É isso aí. Deixa eu tornear aqui. Deixa eu colocar o bits aqui. Pra poder nós terminar logo esse serviço. Aí cai a mão aí. Eu mexo no outro lado ali. Ó. Vamos tornear aí. Porque. Não entra nem aqui o rolamento. Viu. Ó. Aqui ó. Como é que é. Ó. 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 Obrigado. Deixa eu ver se o rolamento já entra. Derigou o motor aqui. Vamos ver se o rolamento já entra aqui. Ó, mediu aí. O rolamento não deu ainda. Vou dar uma mãozinhadinha aqui. Vamos dar uma mãozinhadinha aí. Deixa eu olhar agora que eu não posso estragar aqui, né? Deixa eu tirar o bits aqui. Pra nós testar com o rolamento. Ó, eu acho que é aqui, ó. Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que ficou, dá uma olhada. Deixa eu ligar aqui, ver se não vai cair. Ó. É que não encaixou. É que não encaixou torto, ó. E aí, ó. Aí o pinhão vai ficar aqui no meio, vai ficar bem apanhado. O pinhão vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, vai ficar beleza. Deixa eu terminar de usar a largura do rolamento aqui. Vou marcar a largura do rolamento que ele vem vir só até um certo ponto aqui, ó. Aí eu vou terminar quando eu fechar o vídeo que já tá gigante o vídeo. Tirar aqui. Tem que entrar meio justo aqui, viu? Não pode entrar folesado não, senão não adianta, né? Deixa eu colocar o bits aqui de volta. Pra nós poder continuar aí. Ó, esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui, eu vou marcar aqui o tanto que eu vou ter que tirar aqui com o rolamento, ó. Esse tanto aqui, ó. É, eu vou marcar até aqui mais ou menos, ó. Pra poder tá acoplando o rolamento aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Pra nós continuar. Ó, e aí, ó. Ó, e aí, ó. Ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó. Deixa eu mudar de posição aqui. E aí, ó. E aí, vai ficar perfeito, ó. Ó, deixa eu dar uma amostrada aqui. Ó, e aí, ó. Ó, e aí, ó. Ó, e aí, ó. Ó, e aí, ó. E agora se não estraga a peça Deixa eu adiantar aqui Depois eu mostro para vocês aí como é que ficou o resultado Vamos continuar Olha como é que está cortando a ferramenta Deixa eu mudar de posição Puxa aqui né E bate aqui O vento está com 30 minutos já aqui E 24 segundos Deixa eu dar um tatazinho aqui A ferramenta tem que ser bolsa Não adianta Deixa eu terminar aqui Eu mostro já pronto Vou terminar Depois eu mostro pronto já Aqui para encaixar o rolamento Tem que tirar o bits daqui Olha mais uma casquinha Olha que a ferramenta está cortando A última camada agora É aí Acho que agora deu Deixa eu tirar o bedão aqui Para nós ver o bits aqui Para nós ver se ficou bom Vamos ver se eu não estraguei né Estragou Tirou demais Está cortando demais a ferramenta Estraguei a peça Olha só Já pensou Estou mostrando para vocês aí Vai ter que ficar assim mesmo Pena que eu vou achar o rolamento Mais pequeno desse aqui Do que esse aqui um pouco Está vendo Tem que ter cuidado Ferramenta amolada demais Bobiou um pouquinho Você estraga a peça Eu não vou encher esse aqui de novo É complicado viu A não ser que eu fazia do outro lado Aqui virar a peça Aí eu coloco o pinhão aqui desse lado Daí dá também Eu vou tentar ver o que eu faço aqui Depois eu mostro mais adiantado para vocês aí Que eu já estraguei a peça Vocês estão vendo aí Esse aqui é o outro rolamento Esse é pior ainda Estraguei a peça O torno tem que saber o que está fazendo Aí ó Aí ficou com farga Já não ficou do jeito que eu queria Eu queria que entrasse batido isso aqui Eu vou ter que fazer do outro lado E deixar esse lado para o pinhão É isso aí Eu vou fazer isso mesmo Deixa eu acabar isso aqui Depois eu mostro mais adiantado para vocês aí Porque já Fiz uma cagada aí já Viu Falou Depois tem mais vídeo aí do torno aí Falou